Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com.br Música A prática engenharia é uma conceituada empresa do Grupo Leal do Brasil. Que junto com a Caixa Econômica Federal Estão proporcionando para o mercado imobiliário Um empreendimento que será muito desejado O Edifício Nebraska Música Morar bem é pensar em qualidade de vida O Edifício Nebraska leva esse conceito Começando pela ótima localização nos altos do São Francisco Música Pensando em seu bem-estar O Edifício possui em sua área de lazer Nada mais que uma piscina com raia de 25 metros Entre outros espaços muito bem planejados Música Com um projeto diferente Os apartamentos terão a opção de uma varanda gourmet E a alternativa de armários embutidos Com a parceria da Caixa Econômica Federal Vai ficar ainda mais fácil de concretizar esse investimento Pois ela apresenta uma modalidade de financiamento imobiliário Que se destaca pela flexibilidade Muito obrigado pela visita E você pode acessar essa e outras matérias No nosso site www.eventostv.net Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê